Bom dia, falando baixinho, de manhã cedo, galos cantando, passarinhos cantando, são quase 6 horas da manhã de domingo e aqui eu me toquei de o seguinte, olhando agora de manhã aqui, vocês podem observar, Observem que já está amanhecendo, mas a gente ainda consegue visualizar a neblina que teve na madrugada, e eu queria deixar algumas mensagens aqui para você, um pouquinho da minha experiência. Bom, a primeira delas é que apesar da neblina que você está vendo, tenha certeza que o dia vai amanhecer e o sol vai dissipar toda a neblina. Então, hoje, se há alguma neblina na sua vida, fique despreocupado, por mais lença que ela seja, essa neblina vai dissipar, o sol vai nascer e vai dissipar toda a neblina. E eu queria falar também para você sobre dois botões que normalmente a gente tem na vida. Um é do Fô, e o outro é do piloto automático. Então, nunca permita que na sua vida nenhum dos dois botões sejam apertados, ou fiquem apertados por muito tempo. O do piloto automático é aquele que você está a bordo do avião da sua vida, você simplesmente aperta ele e deixa ele seguir o destino que já foi traçado previamente por alguém. Isso é terrível, é terrível porque você abre mão do controle, do controle do seu avião, do destino que você quer chegar. E o outro é do... não vou falar aqui a palavra, mas eu acho que você já deve ter ouvido algumas vezes, ou até com vontade de apertar, ou até apertado já, o botão do Fô. Enfim, também não é o ideal. Porque nesse botão, você abre mão também do controle da sua vida. Você simplesmente deixa as coisas acontecerem da forma que elas têm que acontecer. Você, quando você tem que tomar alguma decisão, você toma uma decisão, muitas vezes, que não é a decisão certa, de qualquer maneira, sem medir consequências. E essa também não é a boa medida e também não é o botão certo. Então, nessa manhã de domingo, que eu saí para correr, com o objetivo que eu quero traçar, e estou traçando na minha vida, eu deixo esse recado aqui. Que você nunca se desanime com as neblinas que surgem na sua vida, porque o dia vai amanhecer e elas vão dissipar. E também, nunca aperte nenhum dos dois botões que podem existir na sua vida. Um bom dia e até o próximo vídeo.